O Filipe Carrera, que é formador na área do digital e que tem inclusive um livro, um livro editado em mongol, não é? E à venda nas melhores livrarias em Ulambator. Tu vais muito à Mongólia, porque... Não volta, não volta vão à Mongólia. Os mongóis gostam de mim, o que é que cê há de fazer? É fixe. É fixe. Os mongóis são fixe? Muito fixe. Gostava de ir à Mongólia. É caro ir à Mongólia. Como é que é o estilo de vida? Ah, eu não sei. A mim pagam-me para eu ir lá. Ok, ok. Quantas horas é que é de viagem? De viagem tens que ir por Pequim. Eu levei acho que 24 horas por causa das ligações. Uou. É muito longe. Mas na volta foram 26. Bem, Filipe, tu quando vais dar a tua formação, acredito que passas o dia todo em escritórios, nas empresas, noutros sítios, nesse trabalho... Chaco. Não. Porque às vezes pode ser chaco. Não sei, não sei. Não é chaco. Não é chaco. Você vai ver bandas, música, na Mongólia. Se é isto? Olha, por acaso, na Mongólia, tive várias experiências um bocado loucas. E uma delas é que eu virei-me para os meus tradutores e disse assim... Eu percebi que eles iam sair à noite e eu disse assim... Ah, eu também quero conhecer a vida noturna do Lambator. E eles disseram... Ah, queres? Então está bem. Então vamos buscar ao hotel à meia-noite. Tudo bem. E eu lá estava no hotel à meia-noite, eles vieram-me buscar. Fomos a uma primeira discoteca, tinha uma rusga, uma coisa assim parecida, a outra estava com um mau ambiente. Não sei. E chegamos à quinta discoteca. À quinta discoteca? À quinta discoteca. E eu entro, fico assim a olhar e penso assim... É pá, estou no meio de uma discoteca em Lambator. É pá, mas a uma discoteca em Lambator, aquela, pá, podia ser em qualquer sítio do mundo. Não conseguias distinguir por aquilo, não havia nenhumas tendas no meio, não é? E eu pensei assim... Pá, porquê é que eu... Aqui ninguém me conhece, é fantástico, ninguém me conhece. Neste preciso momento aparece uma rapariga no meio da pista e diz-me assim... Olá, Filipe! Eu... Hã? Estou no meio de um Lambatório e agora uma rapariga aqui conhece-me. Então ela disse... É pá, eu não consegui perceber pelas luzes. Ela tinha sido a minha tradutora numa das formações que eu dei, que eu por acaso dei numa tenda, num parque de estacionamento. Não foi numa tenda no meio da... Mas quando se diz uma tenda, um mongol e tal, é pá, começou a imaginar lá a estepe, mas não. Foi num parque de estacionamento de uma empresa que vende vodka e leite, que é uma coisa um bocado bizarra. E então ela vira-se para mim... É pá, Filipe, tudo bem? Então... E eu fico assim... É pá, depois... Fui a tua tradutora. Aí fala... Tá bem, tá bem. Eu não me estava a reconhecer por causa das luzes e não sei o que. Está cá a empresa toda. Então eu estive a apresentar aos meus colegas que tinham traduzido na parte da tarde toda a empresa e... Numa deles até era um empresário bastante conhecido na Mongólia, que eu depois verifiquei por jornais e revistas, que estava sempre a aparecer, e que ele veio ter comigo... Então, Filipe, tudo bem? E eu... Ok, tudo bem. E os meus colegas estavam completamente deslumados. Então quer dizer, nós é que somos os locais e tu é que conheces as pessoas? Terrível. Incrível isso. Já agora, que outros países é que tu frequentemente visitas, para além da Mongólia? A Mongólia já percebi que é o teu principal. Não, não é o meu principal. Eu tenho... Desculpa, tens um livro em Mongólia. Também tenho um em romeno. Vou passar... Olha, daqui a duas semanas vou para lá. Dar aulas outra vez. Eu dou aulas na Roménia. O que é que dizes? O que é que...